Salve Games.com, muito bem-vindo, estamos de volta então a Foundation, estou pobrinho aqui, acabei de gastar uma grana remodelando aqui de novo meus números, tem mais cidadãos agora, tem 12, isso se eu não me engano liberou mais coisas aqui pra gente, bônus de troca aqui, bônus de troca, vamos sempre pegar os bônus de troca, bônus de troca, falta 100 de prestígio com clero pra liberar as duas últimas coisas aqui, vai ter um monte de casa agora, dando upgrade né, a gente sabe disso, vamos pegar só ficar com as minhas obras sempre na tela aqui, a fundição de ferro aqui, essa é uma casa, essa é uma casa, uma casa, casa, casa e aqui tem o jardim assim de obra lá né, acho que são duas minhas só, são só duas obras minhas, o resto é obra do reino digamos assim, é, vamos ver agora, agora a gente tem mais regeneração, dois, três, quatro, vamos mudar aqui de volta, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tem um dia, vamos lá, missões, difícil, para tomar cuidado agora para não perder ela né, já troca está, foi, tem mais soldados aqui em missão, vamos ver que eu tenho aqui um, dois, três, só dei três treinados, restam praticamente aqui bastante, então tem que ficar esperando um pouco aqui agora né, o foco ainda é fazer mais mercadorias comuns, é o que a gente está faltando né, é, mas isso eu estou fazendo, quem lembra aqui a gente está fazendo toda a cadeia né, está fazendo um fundidor de ferro, é, para conseguir aumentar aqui a quantidade de ferro disponível, para daí fazer mais mercadorias comuns tá, então é esse que é o esquema, inclusive aqui, carvão está tendo 11, acho que eu vou fazer mais um carvoeiro, vamos fazer um carvoeiro para cá, tinha um outro negócio que vai ser um carvoeiro, opa, perdão, cliquei errado, o que é esse aqui? Ah, fundição de vidro, tá, esquece, a cabana do carvoeiro vai ficar aqui, são 10 construções cara, dá-lhe casa se expandir agora, quando você fez as promoções aí, mexe com tudo, mexe a estrutura do jogo né, vamos sempre deixar as nossas em prioridade, aqui está crescendo bastante hein, talvez a gente faça uma nova lojinha aqui de queijo, eu tenho só uma de frutos aqui também né, vamos fazer já, tipo bem aqui assim ó, uma lojinha, coloca ali, vai ter a tendinha, vamos colocar os barris do lado aqui, e uma barraquinha, plaquinha de comida aqui, construir também, a gente vai mandar vender queijo aqui, temos três desempregados cara, a gente está assimilando muito bem agora, as mão de obra que está chegando, tem cera estocada aqui, eu acho que eu não fiz um negócio para cera, vou ter que fazer também mais um armazém, já vamos corrigir esse problema aí, tá, então aqui falta ferro, o carvão está tendo até que uma certa forma um pouquinho, ciência sabens, missões, aqui já foi, então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, cinco agora hein, e um só ferido, aquele prédio ali, Jardim Botânico é muito bom para esse sentido hein, de recuperar os soldados machucados cara, nove construções aí né cara, pela mãe do guarda velho, opa, o mosteiro acabou, tinha feito o jardim de ervas né cara, ele faz aqui mesmo, precisa colocar, achei que você tinha que fazer tipo um zoneamento melhor para ele, mas enfim, não tem problema não, ótimo, assim, oito construções, ele abaixou para oito já, ó, ainda tem chance de possibilidade de sucesso extremo, então podem ficar com as minhas tropas tá, são sete construções agora, sempre mexe bastante quando você faz prédios, é, promoções né, pão talvez cara, ele tá, segue caindo, e agora tá tendo trigo, também vai ter que fazer mais um padeiro, a gente vai ter que fazer, sempre crescendo, não adianta né cara, não pode deixar faltar nada, sempre cuidando dessas coisas, o queijo cresceu legal ultimamente, a gente acho que ainda tem aqui, queijo 20, cerveja, lúpulo tá cheio, acho que tava por aqui ó, pão zerado, farinha zerado, trigo zerado, caramba velho, pão e leite, leite tem, tem um problema meu, tá sendo trigo velho, trigo 18 aqui, ele não tá fazendo pão porque ele não tá tendo farinha, talvez mais uma fazenda ainda de trigo a gente vai ter que fazer, Menestrel se aproximando, isso é coisa nova, ele vai liberar algum tipo de prédio diferente, provavelmente uma igreja pra gente tá, tem uns tipos de igreja no jogo que você tem que fazer, quem já fez todas as conquistas né, tem igreja tipo romana, tem igreja, enfim, de outros tipos assim que você vai fazendo, ele vai liberando pra você, deve tá aí, por aí o cara, é esse cara aqui ó, aqui ó, o violinha, ele vai na taverna, quer ver? Ê pinguço! Ó, jardim de luxo, tá vendo? Se eu colocar o jardim de luxo aqui cara, tem que ter 15 módulos cara, meu chapéu velho, meu chapéu, não vai rolar não né, tá, aqui a gente não acabou nada ainda, extremo sucesso, pode ficar! Tem coisa nova que ele marcou aqui, o que que é o prédio novo agora? Ah, as coisas de luxo aqui, tá, do evento, e aqui nós temos, um, dois, três, quatro, cinco, e segue os praticamente treinados ali. Ô, demorinha hein! Tá, então aqui a gente vai colocar queijo, e já vai colocar o feirante aqui, falta a cabana do carvoeiro que a gente tá fazendo aqui. Já vamos aproveitar aqui também, perto desse carvoeiro, vamos ver se é uma região boa pra gente colocar aqui, fertilidade. É. Então vim aqui, vim em alimento, trigo, colocar aqui de frente, bem nessas arrozinhas aqui ó. Vai lá. Pra cuidar do pão, tudo isso pra cuidar do pão. Eu acho que é mais importante ir atrás do pão do que mercadorias comuns no estante. aqui ó, tá tendo carvão, não tá tendo ferro. Depois eu já vou fazer outra oficina de mercadorias ali. Talvez, cara, tem um poço aqui, fazer um poço... Ah, tem um poço aqui. Deve ter uma galerinha braba ainda. Mas é... Falta de conforto e bens aqui tá... é o campeão, não adianta né. Aqui também ó, a gente pode fazer um mercadinho. Vamos vender frutinhas aqui primeiro né. O clima ruim se aproxima. Construir aqui. Mais um mercadinho também. Soldados voltando em missão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis ó. Já tá com seis. Pessoal voltando quem tá na missão e já vai dar pra gente mandar disparar automaticamente em outra né. Carvoeiros. Tem lá mais três. Tá, são quatro construções que eu tenho. São duas casas rolando ainda também. Apareceu de novo a promoção. Cara, não vou fazer aqui com vocês. Eu tô sempre fazendo entre vídeos tá. É... Mas tá bem alto já. 215 pessoas. Mas a gente resolveu. Isso aqui chegou a... 13%, né Cátia? Tipo. De faltando... Por causa de falta de recursos aqui. Olha como ele abaixou bastante as coisas aqui ó. Nossa, voltou com joias. Voltou com vinho. Voltou com... De tudo um pouco. Com 123 pães. Ainda bem, cara. As missões militares são muito boas, cara. Agora a gente já vai pegar aqui uma nova missão então. Vamos lá. Opa. Vamos em missões. Preparar tropas. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos embora. Já mais uma. Aí fica legal, hein. Aí depois disso vamos ter que aumentar o esquema de madeira de volta aqui. Já, hein. Aqui talvez, ó. Posso esticar aqui a extração. Com todo esse pedaço aqui, ó. Aí tem um madeireiro que tá por aqui perdido. Aqui, ó. Eu coloco ele pra cá. E aqui daí também, ó. A gente aproveita... Essa parte aqui a gente já vai colocar pra reflorestar também, ó. Certo? Assim. Tá? Vamos lá. Doze. Que beleza, cara. Madeira construída. Então vamos pegar essa aqui. Detonar. Eu tô vendo o seguinte, cara. Deixa eu esperar isso aqui e ver se vai encher. Tinha dois de três antes aqui. Eu tava... Vendo. Vamos ver se ele vai encher isso aqui, ó. Tá. Lá vai ser frutinhas, né. Lá vai ser frutinhas, né. Tá. E aí eu não me liguei. Vamo lá. Vamo... Dá nele, menu. Armazém. Vamo enchendo de trabalhador de volta. Aqui que a gente precisa. Colocar o terceiro. Nem deixa. Olha, ó. Cabana de coleta sem ninguém, cara. Eu não tenho onde eu abro, pelo jeito. Olha aí, ó. Preciso corrigir esses problemas também, cara. Não tinha me ligado neste fato, cara. Então vamos parar de fazer construções aí no momento. Tentar ampliar o que a gente já tem. Né? Ele fala que eu tenho três desempregados. Precisamos de mais rodeões agora. Olha que situação, hein, cara. Depois de muito tempo voltou a acontecer. Então vamos aqui de novo, cara. Pegar esse cara aqui. Vamos aprimorar ele aqui. Vamo fazer mais coisas aqui, cara. Extensão A. Extensão A. Aqui. Aqui. Essa torre é horrível, cara. Essa aqui é mais legal. Mais gordinha, inclusive, ó. A ideia aqui é aumentar o armazenamento de grana pra gente, tá? Então aí, tem duas construções. A feirinha já tá funcionando. Posso tirar daqui. Ok. Agora vamos tirar essas coisas daqui, né? Já tá faltando realmente mão de obra. Eu tenho que gerenciar por aqui agora, tá? Consegui colocar um ali, ó. Mercado é finalizado. Uma construção só que é mansão senhorial. E há um detalhe que eu tenho que fazer um novo armazém. Até eu esqueci disso. Deixa eu ver esse armazém pra cera. É. É. Aqui é assim mesmo. Vou fazer um novo armazém. Clima ruim. Vamos lá. Precisamos de mais gente chegando, cara. Tá médio. Por causa do emprego. Estranho. Eu não consegui colocar aqueles caras em lugar nenhum. Não tem nada aqui. Olha aí, ó. Vamos lá. Precisamos de mais gente. Chegou umas 4 aviões, né? Vamos lá. Estamos lá de cima aqui. Vamos lá. Coletor. Já foi todo mundo aqui, eu acho. Lapidário. Melhorou. Ele fala que tem 3 aqui ainda, cara. Mas a gente vai ter que esperar chegar outra coisa aqui. Vamos ver. O oficial de justiça vai pra que lado aqui, cara? Reino? Mas soldados, como é que estamos? Um, dois, três, quatro, cinco... Ah, mas tem que ver quem está aí disponível, né, cara? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Vamos com oito. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco... Opa! Seis, sete... Oito soldados. Aí. Engraçado. Por que ele fica dizendo que tem três desempregados, velho? Três aldeões... Três monges são desempregados. Faz sentido, cara. Ah... Vamos colocar mais um cara aqui. Vamos fazer mais um módulo aqui. De mel. Então... Eu gero dois desempregados. Agora eu entendi a brincadeira aqui, cara. Vai fazendo uma construção aqui também, ó. Três obras novamente. Em cinco dias deveríamos ter mais gente, hein, cara? Então, eu perdi gente, cara. Naquela questão de felicidade, cara. É... Deixa eu só falar para o cara que eu já falo com ele aqui. É... É... Então, chegou mais quatro aldeões. Vamos lá. Perdão. Ah... Não. Vêm prédios. Vamos colocar aqui. Tem mais gente faltando em algumas coisas. A gente viu. Aqui... Aqui... Aqui, ó. Já fomos enchendo mais gente, tá vendo? Ainda faltam um, dois... Ixi, falta bastante gente chegar, cara. A gente encher. E eu fazendo o prédio do idade e faltando gente, cara. Olha que absurdo, cara. Cara, o jogo mudou de um jeito que você acaba se acostumando de uma coisa. Quando mudou, você não sabe ler. Como eu dei o exemplo aqui para vocês, que eu me bati bastante. Aqui, ó. Consigo ver no mosteiro quantas ocupações eu tenho. Na torre não tem mais isso, cara. Sabe? Eu sinto falta disso. Mas, enfim... Deu várias mensagens aqui. Soldados voltaram de missão. A grana tá absurda, né? A gente conseguiu... É... Vem mais aqui. Ah... Vamos ver aqui. Tem frutinhas aqui. Tem frutinhas aqui. Vamos pegar aqui também. Vai que eu precise, né? Acho que eu vou precisar logo. E vamos comprar... Só aquele lá por enquanto, tá? Acho que já tá bom a coisa ali. A gente tá aumentando aqui ainda mais a mansão senhorial. Deixa eu deixar até detalhado aqui, ó. São três prédios a mais, né? Serei de tábua, cara. Vou ter que fazer mais lenhador logo, logo. Ó, esse cara aqui, ó. Podemos tirar esse reforçamento aqui que já foi, né? E colocar pra cá, ó. Assim. Acho que fica legal. Como é que estamos de igreja, cara? Olha aí, ó. Tá cheia as igrejas. Tem também que aumentar. Então vamos acabar essas reuniões aqui. Essas coisas podem aumentar as igrejas. Também é uma coisa que ajudaria. Mais dois ordeões. Vamos lá pegar aqui. Mais um aqui. Mais um pastor de ovelha aqui. Faltam três, quatro ainda pra chegarem. Mais. Caramba, sete. Meu Deus do céu. Vai passar de 230, cara. Vamos ver o que a gente faz então, né, cara? Precisamos de mais madeira, cara, eu acho. Pra fazer mais tábuas, tá? Mas eu não vou conseguir fazer nada agora sem mão de obra. Esse é o grande questão. Deixa eu jogar esse pra cá. E esse pra cá porque daí eu consigo enxergar aqui embaixo se tiver alguma missãozinha, alguma coisa. Né? Tudo esperando o construtor. Foi bastante pedra e tábua que a gente gastou, né? Pedra e tábua. Tábua. Mosteiro vai precisar de tábua, ainda não tem tábua. Pra gerar mais dois empregos. Os três desempregados que a gente tem, lembrando, estão dentro do mosteiro, tá? A gente tem soldados disponíveis. Estátua disponível aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamo lá. Vou pegar essa missãozinha aqui. Preparado. Missões. Preparar as tropas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem um treinamento completo aqui. Vai com nove soldados. Então, fazendo duas missões simultaneamente. Excelente, cara. Isso que eu queria. Porque as missões dão muito dinheiro, cara. Dá uma salvada muito nervosa. Bom, o pão já começou a subir lá pra 300. A gente conseguiu também, né? Trigo tá tendo muito pouco. Farinha ainda não. A chuva vacalhou, né? Deu uma sacaneada comigo. Isso dá sucesso extremo ainda. Voltou a subir aqui a madeira. Tábua ainda não. Mais dois eu tenho chegando. Vamo vir aqui em prédios. Fazenda de trigo. O que mais eu tenho aqui faltando? Um lenhador. Acho que é o mais importante nesse momento. E um construtor. Nossa, tem bastante coisa pra cá ainda, velho. Tanoaria. Acho que eu perdi gente, cara. Então eu não resolvi o problema. Na verdade a galera que foi ficando insatisfeita foi indo embora. E eu não me atentei ao fato. A frutinha tá caindo bastante. Bom, aqui já tem 12 tábuas. Aqui tá com 16 de 35 pra mais longe. Mas a primeira parte vai concluir. Já tá com tudo aqui, né? Aqui no mosteiro falta muito. Muito. Vamos jogar isso aqui com prioridade. Pra gente tirar esses desempregados e aumentar aqui a satisfação para as próximas migrações. Olha lá. Uma ação serial. Uma salinha já ficou pronta, cara. A outra. Tem um cara designado lá. Mas vai faltar já material. Aqui tá quase, cara. Vou trazer as outras duas tábuas aqui. Vai ficar 14 de 15. E a gente tem que aumentar as igrejas, cara. Cliquei ali sem querer uma. A gente descobriu isso. Talvez, cara. Vamos ver no comércio aqui. Se consigo comprar de volta aqui, ó. Vamos comprar até chegar a 50 dias sempre. De tábuas. De tábuas também. Ah, tá. A gente já consegue dar uma aliviada aqui, cara. Tá com uma graninha boa. Tá com duas missões militares rolando. Ou seja, esse pessoal vai trazer dinheiro de volta pra gente. Então... Acho que dá pra gente fazer isso. Opa! Soldados vitoriosos retornando. O que que eles trouxeram de bom pra nós aí? Mais três tradiões. Perfeito. Vamos vir lá. Vamos lá por baixo agora, tá? É... Serraria. E construtor aqui, ó. Tá faltando tanueiro. E... Trigo. O trigo eu tô pulando. Porque tá chovendo, velho. Então, tipo... Não sei se vale tanto a pena, assim. Aqui 22 de 35. 10 de 30. Mosteiro. O armazém já trouxe tudo. Já vai acabar. Pode ficar com as minhas tropas lá. Aqui, soldadinhos. 860, 15, 9 e 5. Tá. Tenho quantos agora soldados disponíveis? Estar atual disponível. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dá pra fazer já. Mas você aqui também, ó. Olha que bonita tá ficando a coisa, hein, cara? Ahn... Ahn... Isso. Tava na tela certa. Mudo aqui pra... Comparar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Aqui. Só ficaram os feridos, tá? Aqui a gente vai colocar agora a cera. Eu vou ter que colocar um cara aqui pelo menos, tá? Acho que pra conseguir operar. Emissário solicitando uma audiência. A gente vai... De que lado agora? Reino ainda. Ou clero. 20 peixes. Tá bom. Já foi também. Faltam 12. E aqui faltam 7. Então 19 tábuas faltando pra gente. Mas a gente tá muito baixo de tábua e madeira. É aquele ciclo, né, cara? Você fez mais carvão? A gente já passou por isso antes. Então dessa vez eu me precavi, mas não... Ó, ferro tem demais, velho. E tem que fazer agora mais uma dessa aqui ainda, né? Promoção disponível, não. Não é o caso ainda, tá? Mais dois rodeões. Já vamos colocá-los aqui. Ah... Vou mostrar o apicultor. Ok, vamos colocar um cara aqui. E tanuaria tem 3 agora também, cara. Falta a fazenda. Falta uns 6, se não me engano. Vamos chegar a 240 aqui pra ter todo mundo. Tá, aqui 24 e 30 tá indo. 32... Opa, aqui foi. Pode atacar. Tá levando 2 tábuas, vai pra 34. Falta um recurso aqui. Faltam 6. Faltam 7 tábuas então ao todo. Mas tá faltando madeira, cara. Madeira eu acho que também precisa pra fazer esse cara aqui. Não, é tábua também, olha aí, ó. Precisão aumentar o ciclo da madeira, cara. Alguém tá vendendo tábuas também tem isso, né? O cara quer comprar tábuas. Vender ninguém vende não. Então, tá vendo? Eu tô causando meu problema. Não acumulando tábuas o suficiente, construindo um crininho maluco. Eu deixo sem bens. O pessoal não consegue ficar ali. Vai embora. Sei como fica uma merda, né? Você tem que gerenciar muito bem o jogo. Aqui já deve estar um pouquinho de cera aqui. 50 de cera. Então cara, vamos fazer uma loucura aqui Esses caras aqui Vamos comprar até até 10 Só que eles são caros, tá? São caros mesmo A gente tem uma rota aqui 110 cada um deles 10 vai tudo na grana aqui A manção sanarial acabou A gente vai já pegar aqui e colocar então Mais tesouraria Olha lá Armazena mais 180 Armazena mais 180 Armazena mais 210 Armazena mais 300 Mais 300 Mais 270 Agora a gente consegue um total de 3.500 Para dar Extremo pode ficar lá ainda Tá, única construção que está em andamento Agora Opa Soldados saíram vitoriosos Retornou Os 5 Qual vai ser a próxima aqui do oficial? 54? Ainda O reino Deixa lá E vai embora Ó Agora que eu vi Eu tenho mais gente aqui disponível Tem então Os caras que iam para a fazenda, né? Olha aí Agora Não tenho mais É Tá vendo? Interessante Pão Pedras Pedra lapidada E ferramenta Chegaram junto com os soldados O que a gente tem de soldado disponível agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ó, vai Mais uma missãozinha Vai Uma atrás da outra Aqui agora Porra Agora virou uma máquina De fazer dinheiro isso aqui para nós É isso que vai Ajudar a gente depois Já que eu estou comprando Mercadorias comuns Para dar uma ajuda Né? Acho que Isso é um bom caminho Terminou o mosteiro Agora a gente tem Menos desempregados Não? Não Então Onde estão Esses caras Desempregados Mais dois Adeões Aí Ficou faltando um ali Extremo Será que eu tenho que colocar mais um monge? Aí Consegui Um Desempregado Legal Então a gente deixou indo no médio Tá Vídeo que vem a gente está de volta Então Acho que agora para finalizar De vez aqui Nossa série Falta madeira Mas agora eu resolvi Pelo menos Achei um buraco aqui De mão de obra faltando Mas a gente está beirando os 240 Zoiudinhos Inclusive vocês não liguem Mas vai ser a capa do dia 240 Zoiudinhos Tá? Muito obrigado a todos que estão assistindo Dúvidas, críticas, sugestões Deixem nos comentários Amanhã eu estou de volta Mais um episódio Até Tchau Tchau